É um momento de construção de agendas fundamentais, tanto agendas de diálogo com o Congresso Nacional, que tem criado condições favoráveis à governabilidade. A construção desse diálogo tem criado as condições para que medidas, iniciativas parlamentares importantes sejam tomadas para que a gente possa, com a condução dessa pauta legislativa, com a aprovação dessas medidas, para que a gente possa, em um curto espaço de tempo, fazer com que o Brasil recupere o seu crescimento econômico, recupere a sua capacidade de geração de empregos, distribuição de renda. Então, uma avaliação positiva do diálogo do governo com o Congresso Nacional, da construção de uma agenda positiva de retomada do otimismo em relação à economia, de retomada do crescimento econômico. Também foi dado destaque as agendas da presidenta Dilma, as agendas de viagens, onde a presidenta tem feito inaugurações importantes, e também tem estabelecido nessas viagens o espaço de diálogo com o empresariado regional, debatendo a retomada do crescimento econômico, debatendo as condições criadas para que a gente tenha mais otimismo em relação ao Brasil, mais otimismo em relação ao crescimento econômico, e também, nessas viagens, os espaços criados pela presidenta Dilma de diálogo com a sociedade civil organizada, com os movimentos sociais. Então, em síntese, o que norteou, o que conduziu a reunião da coordenação foram esses temas, e eu quero aqui passar para os líderes, tanto nosso líder no Senado, o senador Pimentel, e, posteriormente, nosso líder, José Guimarães, na Câmara dos Deputados. Nós dialogamos também sobre a pauta desta semana no Senado Federal, no Congresso Nacional, e priorizamos ali a Agenda Brasil, coordenada pelo presidente do Congresso, do senador Renan Calheiros, e com o olhar para dois itens da Agenda Brasil. Um, o que trata da desoneração da folha, ou a reoneração da folha de pagamento, que já foi aprovado na Câmara, e está no Senado trancando a pauta. E o segundo item é o que trata do repatriamento de recursos. Portanto, esses dois itens estão na Agenda Brasil, e que, para os líderes do governo, são fundamentais que sejam apreciados e votados. O que trata da desoneração da folha, ou a reordenação da folha, ele está com urgência constitucional e está trancando a pauta do Senado Federal. Portanto, qualquer matéria outra que diga respeito só poderá ser votado após a sua apreciação. O relator dessa matéria é o senador Eunício de Oliveira, e ele está com esse processo muito adiantado, tendo condições de votar nessa semana. O que trata da repatriação, foi construído um texto comum, dialogando com os vários atores sociais do Senado Federal, e esperamos que, uma vez destravando a pauta do Senado, nós possamos votar também a repatriação. Esses seriam os dois temas prioritários, em diálogo com os líderes do Senado, tanto da situação como da oposição, que nós esperamos concluir. Bom, então, duas questões para serem ressaltadas, além da pauta, que já falo da Câmara, é que é um novo período, que se abriu semana passada, mesmo considerando as manifestações, a um novo período, onde a presidenta, em total sintonia com o vice Michel Temer, isso é importante realçar, o grau de unidade da reunião, principalmente dos dois personagens centrais da República, a presidenta e o vice, que a palavra que sintetiza é diálogo, 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 com o país, com o Congresso, e com os movimentos sociais. Essa agenda que o ministro Edinho ressaltou da presidenta nos estados tem uma importância vital para estabelecer um diálogo presencial e, ao mesmo tempo, dos temas que diz respeito à produção, o desenvolvimento e o crescimento em cada estado. Além disso, anunciando, como fará nos próximos dias, a visita, o Diálogo Pernambuco, por exemplo, vai visitar, vejam que notícia extraordinária, o primeiro trecho de 50 quilômetros, onde a água do Transpulsão de São Francisco, que a oposição tanto vendeu em véssiprosa, que esse projeto não dava certo, já vai ser entregue. Então, o diálogo é o sintetizar bem esse sentimento que eu posso traduzir da reunião da coordenação política de governo. O segundo aspecto é a pauta da Câmara, nós temos hoje à noite uma reunião da liderança do governo e os vice-líderes com a presidenta, no Alvorada, é muito importante porque são o colégio de vice-líderes dos dez vice-líderes que ajudam na força-tarefa para aprovarmos as matérias de interesse do governo. Amanhã, o Temer, no Jaburu, conosco, reúne os líderes da base para discutirmos a pauta da semana. E a pauta da semana, já divulgada pelo presidente, tem duas matérias, três matérias que são mais relevantes. As outras dá para a gente tocar. A questão do diálogo que está sendo feito sobre o projeto de lei do FGTS, da correção, isso é importante, o governo está dialogando com o Congresso, está dialogando com o relator, e todo esse diálogo deveremos aprofundar amanhã. A PEC 172, que a Comissão Especial deverá votar, onde nós apresentamos uma emenda que está dentro desse espírito diálogo com o país, que contempla a União, os Estados e os Municípios, que é não onerar, não criar despesas sem a vinculação de receita, tanto para os Estados, como para os Municípios, como para a União. E os demais itens da pauta que, eventualmente, apareçam. Mas essas são as PEC, essa PEC, fundamentalmente essa PEC, se for a votação, nós estamos dialogando, e o projeto de reajuste do FGTS, que também tem um diálogo muito consistente com o relator e com os autores, especialmente com o líder pisciano. Então, foi, está de bom tom. Começamos a semana mais ou menos com uma... com uma agenda organizativa e pública para o Congresso, nos termos que o senador Pimentel colocou no Senado e, no nosso caso, na Câmara. Considero uma reunião muito alta, muito produtiva e de muita unidade interna na coordenação de governo. Bom dia. Perguntas? Bom dia. Catarina Lencastro, do Jornal Globo. Ministro Edinho, o senhor mencionou a palavra otimismo, o deputado Guimarães falou em novo o período que se abre. Apesar de o governo ter enfrentado ontem, isso é o terceiro protesto, em oito meses, e a presidente Dilma está passando por índices históricos de impopularidade, o governo avalia que a pauta, a ameaça do impeachment, está enterrado? Obrigada. Olha, primeiro, o governo tem lidado com as manifestações como fatos naturais de um regime democrático. O governo tem lidado, portanto, com esses fatos dentro da normalidade democrática e, assim, nós vamos continuar fazendo. As mobilizações nós reconhecemos a importância, como, por exemplo, da mobilização de ontem, reconhecemos como mobilização importante, mas o governo vai continuar trabalhando, o governo vai continuar construindo a sua agenda, o governo acredita que as medidas econômicas que, em grande parte, já foram tomadas, criam as condições para que o Brasil retome em um curto espaço de tempo o crescimento econômico, para que o Brasil retome o projeto que elegeu o governo da presidenta Dilma, reelegeu o governo da presidenta Dilma, um projeto de crescimento econômico, geração de empregos, distribuição de renda, de consolidação do Brasil no cenário internacional como um país com capacidade de crescer economicamente e provocar a inclusão social. Então, esse é o centro do governo. Por isso que o governo fala em otimismo. É importante que os brasileiros acreditem no Brasil, é importante que o empresariado acredite no Brasil. As condições que nós estamos passando nesse momento são condições de dificuldades, mas nós vivemos num país que tem todas as condições de superação e, em breve, nós estaremos colhendo os frutos das medidas que foram tomadas. Portanto, esse é o centro da atenção do governo. É a retomada do crescimento econômico e da geração de empregos. Deixa eu só levantar uma outra questão que eu esqueci. Na Agenda Brasil, que o Edinho falou, é importante, que envolve também a Câmara, é essa ideia de nós, governo e Congresso, país como um todo, discutir os temas todos. É muito importante esse esforço que os líderes da base vão fazer de hoje até amanhã, para apresentarem também pontos ou propostas que se interliguem com aquilo que o Senado fez, do ponto de vista dessa força-tarefa, que eu diria assim, que há que se fazer para a retomada do crescimento. Todos querem ajudar, empresários, trabalhadores, parlamentares, independente até de ser de oposição ou não. É evidente que há que se dialogar com todos. Então, a Câmara entrar nessa agenda também nacional, eu considero muito importante esse esforço que os líderes da base vão fazer, dialogando com todos, com o presidente da casa, e, evidentemente, também com as lideranças da oposição. Eu tenho duas perguntas, uma para o ministro Edinho e uma para o líder Pimentel. Ministro, os senhores fizeram uma reunião ontem no Palácio do Alvorado, eu queria saber se o senhor poderia dizer para a gente qual a avaliação da presidente Dilma, pessoalmente, sobre as manifestações. E eu queria perguntar para o líder Pimentel sobre a melhora no relacionamento no Senado. Na semana passada, houve um pedido de vista no projeto que criaria a autoridade fiscal, que é uma bandeira que o presidente do Senado defende. Houve um mal-estar no PMDB com esse pedido de vista. Eu queria saber se a criação da autoridade fiscal está dentro do pacote de melhora do relacionamento com o presidente Renan. Olha, a presidenta Dilma, a sua história de vida, a sua história de militância política, é de uma mulher vinculada ao sentimento democrático. Ela doou a sua vida, doou os melhores anos da sua juventude na luta pela democracia. Então, a reação da presidenta Dilma é a reação de uma mulher que acredita na democracia, que investe na democracia, que investe no diálogo. A presidenta reconhece a importância das mobilizações, mas, como eu já disse, ela encara as mobilizações como fazendo parte do regime democrático. Ou seja, qualquer país que se reivindica e que investe na construção da democracia tem que conviver com mobilizações, com manifestações da sociedade civil. Portanto, ela encara, como eu já disse, dentro da normalidade construída pela nossa democracia. Ministro Edinho, bom dia. O projeto de lei em questão da autoridade fiscal, ele está na Comissão de Constituição e Justiça. O relator, que é o senador José Serra, apresentou o seu voto no final da semana passada. Nós pautamos na primeira sessão da Comissão de Constituição e Justiça e é regimental o pedido de vistas. Foi vista coletiva e, na próxima quarta-feira desta semana, nós esperamos concluir a sua votação. Acho que agora sou eu, desculpa. Perdão, líder. Meu nome é Rafael, sou repórter do Estadão. Eu queria fazer uma pergunta para o ministro Edinho. Ministro, a gente viu nas manifestações de ontem uma presença de líderes da oposição, como o senador Aécio Neves, José Serra, Luíso Nunes, no meio dos populares, no caso do senador Aécio Neves, até discursando para o público. Eu queria saber se, na avaliação do governo, se a oposição foi bem-sucedida ou mal-sucedida, se houve uma partidarização das manifestações, se o governo acredita que o apoio do PSDB aos protestos ajudou ou mais atrapalhou as manifestações. E, até reforçando um pouco a pergunta da minha colega Catarina, se o senhor acha que o fato da mobilização de ontem ter unido menos pessoas que de março ajuda um pouco a afastar a ameaça de impeachment. E, por último, aos líderes, se o governo realmente vai priorizar a votação do pacote anticorrupção que ainda está tramitando no Congresso, na forma madeira da campanha da presidente Dilma e que ainda não foi plenamente votada. Obrigado. Olha, a oposição... Evidentemente, quem tem que fazer o balanço da oposição é a própria oposição. Não cabe ao governo avaliar se ela teve um bom desempenho ou um desempenho que ficou aquém. O governo entende que, na democracia, é natural e é bom que exista a oposição. A oposição pode ser caracterizada de duas formas. Uma oposição que, muitas vezes, investe no quanto pior, melhor, ou uma oposição que discorda do governo, que vê contradições ou que alimenta as contradições, que é natural, mas que também propõe, que também enxerga os interesses nacionais, enxerga os interesses do país, coloca os interesses do país acima das questões partidárias. Então, são dois caminhos distintos e cada integrante da oposição, evidentemente, escolhe o melhor caminho. Nós convivemos com naturalidade, com normalidade, com a oposição. Para nós não tem problema nenhum o Brasil ter uma oposição articulada. Só esperamos que, quando os interesses são os interesses do país, que, em vez de nós ficarmos cultivando as questões partidárias, que nós possamos, evidentemente, enxergar aquilo que é de interesse nacional. Para nós, as manifestações de ontem, como eu já disse, nós consideramos como manifestações importantes, significativas, mas o governo, como eu já disse, como encara as manifestações com normalidade, com naturalidade, o governo, nesse momento, se preocupa muito mais com a construção de uma agenda para o país, com a construção de uma agenda de diálogo com o Congresso Nacional, de diálogo com a sociedade civil, de diálogo com o empresariado, com os trabalhadores, com os movimentos sociais. O que nós queremos é a construção de uma agenda, o que nós queremos é a construção de um ambiente de otimismo, que nós possamos acreditar no Brasil. Os brasileiros, se nós olharmos o cenário internacional, nós temos que acreditar no nosso país, na força do nosso país, e que, em breve, se nós, brasileiros, acreditarmos no país que nós estamos construindo, em breve, nós estaremos saindo das dificuldades e o Brasil vai voltar a crescer, como eu já disse, gerar emprego e renda. Como eu já disse, nós consideramos que as manifestações, elas foram importantes, não interessa o número, de pessoas que foram para as ruas, elas foram importantes, o governo as reconhece e as reconhece com a manifestação de um regime democrático que nós estamos construindo no Brasil. Um regime democrático que pressupõe respeito às manifestações, respeito às instituições, respeito à institucionalidade. Sobre o pacote de combate à corrupção, o Brasil vem tomando uma série de medidas a partir da Constituição de 88, e em 2013, eu acho que o Congresso Nacional aprovou a principal matéria sobre esse tema, o que responsabiliza o corruptor. Até ali, todos nós lembramos de que esse público era conhecido como planejador tributário. Com a Lei 12.846, de 2013, foi que começou a responsabilizar os corruptores. Esse pacote que está sendo colhido das assinaturas é muito bem-vindo ao Congresso Nacional, e um dos itens que chama mais atenção é o que torna o crime de corrupção, o Caixa 2, em crime adiondo. É bom registrar que em 2014, o Senado Federal já aprovou por unanimidade essa matéria, e ela encontra-se na pauta da Câmara Federal. Portanto, o diálogo das ruas com a pauta do Congresso Nacional tem uma sintonia muito forte. E é bom lembrar que a presidenta Dilma encaminhou em 2014 um conjunto de itens que também são comuns com esses que estão sendo coletadas assinaturas. Portanto, para nós, a coleta de assinaturas ajuda muito na tramitação do Congresso Nacional e não tem nenhuma contradição. Qual é a grande novidade neste ponto relatado pelo senador Pementel? É que, hoje, no governo da presidenta Dilma, o combate à corrupção passou a ser uma política de Estado. E tem que ser, não é, Dilma? Assim, não mais de interesse desse ou daquele partido, desse ou daquele governo, porque as instituições funcionam, apuram, punem, e o governo dar às colições o que era a CGU no passado e o que é hoje, o que era o Ministério Público no passado e o que é hoje. portanto, para nós, a materialidade do compromisso da presidenta com o combate à corrupção é ter transformado essa política como uma política de Estado e ter enviado ao Congresso várias medidas nesta direção, aumentando as penas, tornando a legislação mais dura, um conjunto de medidas, até vocês deveriam me permitir fazer a justiça. Nunca se enviou tanta matéria importante para o Congresso nessa legislação do que é o governo da presidenta Dilma. portanto, não diria que falta, teve um problema da urgência que foi pedido para tirar a infusão da pauta, eu acho que tem que haver esse compromisso todo, eu entendo que é um dos pontos da Agenda Brasil que eu pretendo introduzir um debate na Câmara com os líderes da base, porque dá a dimensão de que essa política é uma política hoje de Estado, fica governo e sai governo e ela permanece. Ninguém vai ter mais condições no futuro indicar procurador e engavetador geral da República. Esse é o fundamento, o elemento fundante dessa luta anti-corrupção presidida, liderada pela presidenta Dilma. Bom dia, boa tarde a todos. Felipe Matoso do Portal G1. Ministro, minha pergunta é para o senhor, são duas. A primeira é se diante das manifestações o governo pretende alterar a estratégia de comunicação da presidente, desde a semana passada ela vem se reunindo com os movimentos sociais, com empresários locais, então eu queria saber se isso se altera ou se mantém. Primeira pergunta. A segunda, ontem o presidente da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, divulgou uma nota na qual ele disse que a presidente tinha que se desculpar, pedir desculpas ao país, em função de ter apresentado um cenário econômico inexistente na campanha eleitoral do ano passado. na avaliação do presidente da OAB ela cometeu um engano e tinha que assumir esse equívoco perante a sociedade. Queria saber se a Dilma pretende fazer esse pedido de desculpas. Obrigado. Olha, eu vou começar pela segunda. eu penso que se trabalhar para a manutenção dos empregos no Brasil, se trabalhar pela renda da população, principalmente a população mais marginalizada historicamente desse país, se trabalhar pela manutenção de programas sociais importantes para o povo brasileiro é um equívoco, então, que se constate o equívoco. Eu tenho muito respeito pela OAB, eu penso que a OAB é uma instituição que deve ser respeitada, temos muito respeito pelo presidente da OAB e ela tem todo o direito de se manifestar e a manifestação do presidente da OAB será ouvida, será tratada com respeito que essa manifestação merece. Mas, evidentemente, que a presidenta Dilma trabalhou muito para que os empregos fossem mantidos nesse país, para que os salários, o ganho salarial fosse mantido, para que a renda do povo mais sofrido fosse mantida, para que os programas sociais continuassem provocando inclusão social. Foi isso que moveu a presidenta Dilma no seu primeiro mandato todo. Eu também quero dizer que a agenda da presidenta Dilma continua da mesma forma que as semanas anteriores. A presidenta Dilma continua viajando o Brasil, continua inaugurando obras, continua dando visibilidade a programas importantes, tanto programas na área de infraestrutura, como programas sociais, e a presidenta Dilma vai intensificar cada vez mais o diálogo com a sociedade. Essa semana ela tem uma agenda de diálogo com o empresariado, ela tem agenda de diálogo com os movimentos sociais, com a representação dos trabalhadores, porque o mais importante para o governo nesse momento, como eu já disse, é que nós possamos, primeiro, quebrar esse clima de pessimismo que existe no país, porque se nós estamos passando por dificuldades, e é verdade que nós estamos, as medidas estão sendo tomadas para que esse período seja superado em breve, para que o Brasil volte a crescer, para que o Brasil volte a gerar empregos e distribuir renda. Se nós temos as condições criadas, é só nós compararmos o Brasil a outros países, se nós temos essas condições criadas, cabe nesse momento a nós acreditarmos na força e no potencial do nosso país. Portanto, nós temos que ter otimismo em relação ao que o Brasil está fazendo para superar as dificuldades, porque em breve o Brasil vai voltar a crescer e nós vamos deixar para trás, deixar no passado esse momento que nós estamos vivendo hoje. Bom dia, Afonso do Jornal É o País. O governo tem dito muito que vai dialogar com a sociedade, vai ampliar esse diálogo. Não está tarde para começar isso, ministro? Está tarde. Só concluir, por favor. E outra questão, a gente vê vários membros do PT sendo hostilizados, se eu não me engano, até o próprio senador Pimentel, esses dias, quando chegou ao estado dele, tinham alguns manifestantes o chamando de ladrão, vários tipos de acusações. Vocês que são do PT, como vocês veem esse clima? Por que chegou a esse ponto agora no país? Olha, primeiro, o que nós temos que entender é que, num país democrático, é natural que as manifestações ocorram. Nós temos que entender a história recente do Brasil e a forma como essa intransigência, essa intolerância foi criada. É evidente que nós estamos vivendo um período de intolerância, de intolerância política, de intolerância cultural, religiosa. É um momento difícil da vida brasileira e que nós temos que trabalhar para que a gente possa desfazer esse ambiente de intolerância, porque o Brasil, historicamente, sempre foi um país que conviveu com a diversidade religiosa, cultural, com a diversidade regional e com a diversidade política. Então, nós temos que combater esse ambiente que está sendo criado para que o Brasil volte àquilo que sempre foi a sua tradição, que é a convivência democrática com a diversidade de pensamento, com a diversidade de expressão, com a diversidade de opções, com a diversidade cultural e religiosa. Esse é o centro. O governo está fazendo a sua parte. A presidenta Dilma a todo momento tem combatido a intolerância. E nós queremos que esse movimento não seja um movimento da presidenta Dilma ou do governo, seja um movimento da sociedade civil como um todo, seja um movimento de todas as instituições governamentais e da sociedade civil para que a gente possa combater, sim, o problema da intolerância. E a intolerância não é só, eu quero aqui reconhecer, não é só da oposição em relação aos integrantes do governo. Muitas vezes também no nosso campo, no campo dos partidos que dão sustentação ao governo, muitas vezes também tem intolerância. Então, a intolerância, nesse sentido, ela não é uma exclusividade, mas ela tem que ser combatida com responsabilidade social. E não é verdade que o governo não dialoga. É só nós olharmos o histórico do governo. O governo sempre dialogou, o governo sempre teve instrumentos de participação popular, o governo sempre teve instrumentos onde a sociedade civil tinha voz, tinha condições de expressar a sua opinião. O que nós estamos, nesse momento, é intensificando o diálogo, porque nós reconhecemos, nós não somos, nós não estamos negando a realidade, nós estamos enfrentando a realidade. Tem um momento de dificuldade e o governo entende a dificuldade e quer superar a dificuldade com diálogo, com capacidade de fortalecimento da democracia, com reconhecimento da sociedade civil e, principalmente, quebrando não só o ambiente de intolerância, mas o ambiente também de pessimismo. O Brasil é um país forte, que tem instituições fortes, que tem fundamentos sólidos na sua economia, portanto, nós temos que ter otimismo em relação ao futuro do Brasil, que, se nós acreditarmos no Brasil, em breve, nós vamos superar as dificuldades. Eu quero começar registrando que eu tenho 21 anos de parlamento, 16 anos na Câmara Federal e estou no quinto ano no Senado Federal e, até hoje, eu nunca sofri nenhuma ação. Portanto, é interessante que a gente resgate essas coisas para a gente compreender desse ambiente de ódio que se tenta construir no Brasil. O segundo fator é que, no dia que eu for aplaudido pelos eleitores do Bolsonaro, do deputado Jair Bolsonaro, eu estou muito mal na política. Por isso, eu recebo aquelas vaias como um grande reconhecimento da nossa luta pela democratização do Estado Nacional, enquanto o senhor deputado estava do outro lado defendendo a ditadura militar. Só para, dentro do que o Edinho levantou, pessoal, o importante, a democracia brasileira, ela foi fundada, consolidada, com valores muito fortes e a tolerância sempre muito presente, até mesmo na época das diretas. Lembra alguns mais velhos? Quando nós votamos nas diretas, fomos derrotados? Havia um espírito democrático muito grande, esse espírito de intolerância que é manipulada em parte pela oposição que semeia esse ódio é o antítodo da democracia forjada, construída nas lutas, nas campanhas das diretas, na época do fim do regime militar. Essa intolerância que tu faz referência não é saudável, ela interdita o diálogo, ela interdita o contraditório, ela interdita um valor que é fundamental, que tem que estar sempre fundante na democracia. É contraditório a divergência. Eu acho que essa, ainda bem que é de uma minoria, ainda bem que é de uma minoria. Então, nós temos que a democracia, a consciência democrática do país não pode permitir isso. Porque se nós não lutarmos para consolidar o Estado de Direito, é barbárie. Eu vi muitas faixas lá, o forte da manifestação em Fortaleza, talvez até pela presença do Bolsonaro, era pedindo a voto dos militares. Intervenção já. É claro que aí tem aquela história, vamos dar ênfase a quê, não é? Vocês sabem do que eu estou falando, vamos dar ênfase a quê? Então, eu vi muitas faixas barra pesadas, por uma minoria, evidentemente. Portanto, nós temos que apelar para a consciência democrática do país, não é o problema de um ou outro partido, é da democracia. O valor da tolerância é sempre um caminho saudável, até na relação com vocês da imprensa, com a liberdade de imprensa, o papel que tem a imprensa e vocês, jornalistas. Pessoal, vou passar aqui para a última pergunta. Boa tarde, ministro. É uma pergunta para o ministro Adinho Silva, Ana Edgerton, da agência Bloomberg. A pesquisa Focus, que foi publicada hoje pelo Banco Central, mostrou que analistas acham que a recessão econômica vai extender a 2016, que a economia brasileira vai ter crescimento negativo no ano que vem. Seria a primeira vez desde 1930 que o Brasil tem dois anos de recessão. Então, queria saber quais são os elementos que fazem o governo achar que vai retomar o crescimento em breve e se não corre o risco de dar a imagem de ser otimista demais num momento realmente difícil, não só para o Brasil, mas para outros mercados emergentes. Obrigada. Olha, o governo reconhece que o cenário é de dificuldades não só para os emergentes, mas também para as grandes potências econômicas mundiais. Nós estamos com dificuldade de superação de uma crise que ela se arrasta desde 2008. Mas também se nós compararmos os fundamentos da economia, as instituições financeiras e de regulação econômica que o Brasil tem, se nós fizermos essa comparação com outras economias mundiais, nós veremos que mesmo as projeções, as projeções para o Brasil são mais otimistas inclusive que boa parte dos países que podem ter as suas economias comparadas à economia brasileira. Isso nos dá otimismo e nos dá otimismo também porque nós estamos tomando as medidas que precisam ser tomadas. Nós sabemos que o mundo não vai retomar um momento de crescimento, de crescimento significativo se nós não superarmos a crise que nós estamos vivendo da perspectiva da economia internacional, mas o Brasil está fazendo a lição de casa, o Brasil está fazendo aquilo que precisa ser feito para que nós possamos retomar o crescimento, para que o Brasil possa fazer com que a economia já na virada do ano tenha os primeiros sinais de retomada, pela força e pelo potencial do nosso mercado interno, pela capacidade que nós temos inclusive no momento certo, no momento adequado de estimularmos o crédito, de estimularmos, mesmo com a crise econômica internacional, o crescimento da economia interna. Então, o Brasil tem muitos instrumentais que com responsabilidade econômica, com responsabilidade diante do cenário que nós estamos vivendo, nós poderemos utilizar esses instrumentais. Portanto, o nosso sentimento é de otimismo sim e, repito, se nós quebrarmos esse ambiente de pessimismo que se instaurou, se o empresariado acreditar no potencial econômico do Brasil, se o povo brasileiro acreditar no potencial que o Brasil tem, evidente que isso vai facilitar e muito a retomada do crescimento, a geração de empregos e que o Brasil possa dar continuidade ao momento construído em anos anteriores. Ministro Joconda, a Brasília TV Globo, boa tarde. Só retomando um pouquinho aquela pergunta anterior que ainda é referente às manifestações, eu percebi que nas respostas vocês atribuíram essa intolerância à ação partidária e falou-se até na palavra da manipulação, da oposição sobre o sentimento da população. Não o senhor diretamente, acho que falando em manipulação. Dessa vez, essa manifestação teve algumas mudanças. Eu gostaria de saber se vocês também compreendem que ela foi mais focada no sentido de haver uma unidade pedindo impeachment da presidente. Eu gostaria de saber também a aproximação das críticas mais diretas à presidente Dilma. Embora todo o esforço que vem sendo feito do governo, a leitura das ruas é de uma aproximação dela com os problemas identificados na Operação Lava Jato e o presidente Lula também sendo incluído mais fortemente dentro desse cenário com um outro agravante que as manifestações também terem ido para a região Nordeste onde normalmente elas são mais contidas. Que mudança de cenário é essa que o senhor avalia da percepção da população? Obrigada. Olha, primeiro, se nós pegarmos as três mobilizações, você pode, se você regionalizar, você pode fazer uma diferenciação aqui e outra ali, mas, no geral, elas trabalham a mesma pauta, elas trabalham a mesma agenda e, evidente, que não é o meu sentimento, é o sentimento da própria imprensa, é que nós tivemos um recuo comparado à primeira mobilização, existia um recuo. O que, para nós, não deixa de fazer, e essa é a nossa análise, com que essa manifestação seja importante? Nós reconhecemos a importância da mobilização, reconhecemos que ela tem significado, não quero aqui entrar na caracterização socioeconômica de quem foi para as ruas, de acordo com as pesquisas que foram divulgadas, porque isso, para nós, não é o mais relevante. O mais relevante é que nós temos uma mobilização no Brasil, o governo a reconhece e o governo está trabalhando para que a gente possa não só superar as condições que criaram esse ambiente de mobilização, mas que o fundamental para nós e o centro da nossa agenda é que o Brasil, que o governo lidere e tem liderado as iniciativas de superação das dificuldades que o Brasil tem vivenciado. nós reconhecemos as dificuldades, reconhecemos que, muitas vezes, essas dificuldades estimulam manifestações, não só essas como as de ontem, mas outras manifestações que nós temos vivenciado no cotidiano do nosso país, mas um país que tem uma vocação democrática, repito, um país que tem construído a sua democracia tem que conviver com manifestações, tem que conviver com a diversidade de concepção, de pensamento, de leitura política, de concepção política. Nós, eu pessoalmente, aqui falo em meu nome, não concordo com a agenda colocada pelas ruas do ponto de vista ideológico, mas eu, evidentemente, tenho que respeitar as pessoas que têm vontade política de ir para as ruas e construir a agenda que foi demonstrada nas ruas, instituições, inclusive manifestações de fim da democracia. Eu penso que um país que se dispõe a ser democrático, nós temos que conviver com a diversidade de pensamento, com a diversidade de concepção, de leitura da realidade, e também um país que se dispõe a ser democrático, ele tem que fortalecer as instituições e a institucionalidade, o respeito da institucionalidade. Essa é a concepção do governo. Nós respeitamos as manifestações, mesmo discordando com a agenda lá colocada, inclusive agenda pelo fim da democracia, mas nós queremos centrar as nossas ações, efetivamente, é na superação dos problemas que o Brasil tem vivenciado. Ou seja, é aprovando as medidas importantes no Congresso, é dialogando com o Congresso, é dialogando essas medidas importantes, porque elas darão as condições para que o Brasil retome em breve o crescimento econômico, é dialogando com o empresariado, ouvindo sugestões do empresariado, é dialogando com os trabalhadores, com os movimentos sociais, é acatando, inclusive, sugestões das entidades organizadas do nosso país, portanto, o nosso governo está aberto ao diálogo, está aberto às sugestões e vai continuar investindo no diálogo e na democracia como instrumentos essenciais de superação das dificuldades que nós estamos vivendo hoje. Oi, Maria Carolina da agência Reuters, é uma pergunta mais para os líderes do governo que tiveram hoje de agenda do Congresso. Uma é que não ficou muito claro, o FGTS, o projeto que muda a remuneração do FGTS, ele vai ser votado essa semana, porque tinha uma expectativa, até o Pissiani falou, que o governo mandasse uma alternativa para esse projeto, com novos dados, e a segunda para o líder Pimentel seria sobre o projeto da remuneração, tem perspectiva de ser votado efetivamente essa semana, porque ele já era o primeiro item da pauta na semana passada e não foi votado. Obrigada. Sobre o FGTS, depende, está na pauta, nós já recebemos a pauta feita pelo presidente, e o governo está fazendo o esforço de diálogo com o relator e com os autores do projeto de lei. Então, a nossa expectativa é concluir essa negociação. Se vai dar ou não para votar, depende da conclusão dela, que estamos fazendo uma força-tarefa até as próximas 48 horas para buscar uma solução. Há boa vontade por parte do relator, que é o deputado Rodrigo Maia. Eu acredito que nós faremos uma grande negociação política e apresentaremos, via o relator, uma proposta que unifique a Câmara e que preserve para nós do governo que é fundamental o Minha Casa e Minha Vida, que é um programa estruturante. A última coisa, só para a menina da nossa amiga da Globo saiu, vocês já imaginaram se tivesse um milhão na um paulista? O que vocês iam dizer? Não era camarote ontem. Não está discutindo isso, mas as manifestações no Nordeste foram todas menores, gente. Não é verdade que houve um aumento, não. Mas para nós ninguém está discutindo hoje. É coincidência, por exemplo, o PSDB convocou os atos, houve propaganda partidária, a expectativa deles era bem, talvez, outra. Então, parte do movimento, evidentemente, não é todo, mas assumiu uma conotação ideológica muito forte. Portanto que, às vezes, fica até difícil a presidenta ter que dialogar com as duas, tem, mas tem que dialogar sobretudo com 200 milhões de brasileiros e brasileiras. Porque não tem uma pauta, não teve uma pauta, não apresentou uma pauta. A presidenta não iniciou, agora não está consolidando essa ideia do diálogo. E os efeitos, os resultados, vocês estão percebendo, é no Congresso e fora do Congresso. Pé na estrada, humildade, tranquilidade, porque a institucionalidade democrática garante, permite até que os bolsonaros da vida preguem a volta do golpe. O presidente do Senado Federal, o senador Renan Calheiros, na semana passada, juntamente com todos os líderes da base do governo e de oposição, priorizaram a agenda Brasil. Fizemos várias reuniões, conjuntas, em separadas, construindo aquela agenda. Portanto, na semana passada, essa foi a prioridade dos líderes do Senado Federal. Entre os itens da agenda Brasil, encontram-se tanto a desoneração da Folha ou a reoneração da Folha e a repatriação de recursos. E, nesta semana, esses são os dois itens prioritários por todos os líderes. O relator da desoneração da Folha ou a reoneração da Folha é o senador Eunício de Oliveira, o líder do PMDB. Ele está concluindo o seu voto e acreditamos que, nesta semana, nós concluiremos esta votação e vamos fazer o destravamento da pauta para entrar nos outros temas. Pessoal, obrigado. Boa tarde a todos. Essa foi a entrevista coletiva concedida pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, e pelos líderes do governo no Congresso Nacional, senador José Pimentel e o deputado José Guimarães. Eles falaram após reunião de coordenação política com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto, em Brasília. Foram discutidas, principalmente as relações entre o governo federal e o Congresso. Sobre as manifestações do último domingo, o ministro Edinho Silva avaliou como parte natural do processo democrático. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, à TV do governo federal. A TV do governo federal.